As lutas que a minha mãe, ainda que analfabeta, evidenciou para que eu fosse inscrito, fosse matriculado numa escola católica. A minha inserção na escola atualmente chamada Divina Providência, na época, aos anos 93, considerada uma das melhores escolas de Angola. Aquilo foi um desafio muito grande, a minha inserção lá. Vê que eu entro, eu só fui matriculado à primeira classe, quando, nos anos anteriores, nos anos 86, 87, 88, eu já vinha estudando. Vinha lá da época da porrada das explicações do Mãe João e todos os outros professores que batiam de verdade. Lá nas salas de cadeiras de lata, batiam de verdade. Mas eu já tinha conhecimento suplementar do em si relativamente àquela classe. E a minha mãe fez questão de matricular-me por uma questão também de vaga, porque na época não tinha classes suplementares à primeira classe, a superiores à primeira classe. Então, matricula-me à primeira classe, quando eu já devia estar, ter estado a frequentar entre a terceira e a quarta classe. Isso foi um desafio muito grande. Primeira classe, o melhor aluno. Segunda classe, todas as classes. Isso aqui não é uma demonstração de força, talvez seja a própria força. Perceba o Geraldo, professor, desculpe. Pergunta, estamos aqui para partilhar experiências. Pois, todos os anos, eu fui tido com um dos melhores alunos. Eu fui sempre a referência de todo o meu ensino de base. E se virem nas mídias sociais, pessoas a falarem, conhecem-me há 25 anos, vão dizer, esse é o venâncio a quem nós víamos e dizíamos que ele vai ser referência. Há 25 anos, há 30 anos, diziam assim, então, a minha forma de falar, a minha forma de ser e estar, ela não muda. Quem ouvir ao primeiro contato poderá pensar que estamos a forçar. Eu falo do jeito que falo, eu sou assim e posso mudar pela positiva. Foram as minhas bases. Mas o que que tornou mais basilar essas bases a que me refiro? É a disciplina. O professor Valdemar, eu falei consigo enquanto vínhamos, tem uma característica terrível, maravilhosamente boa do professor Valdemar. Disciplina e rigor. E eu falei, eu gosto de pessoas assim, porque eu fui treinada, disciplina, minha vida é disciplina. E os padres, parece brincadeira, eles ensinaram, padres, seminaristas, a escola católica em linhas gerais. Eles passaram, seguramente agora ainda passam, continuam a passar, mas no tempo, na época em que eu estava naquela escola, para mim foram bases, que hoje, o que as pessoas não sabem, tudo isso que eu demonstro hoje, que eu apresento, que é basicamente referência, não é essencialmente, não é grandemente o ensino médio, não é um ensino superior. São as bases que eu tive. Lembro-me, já para terminar aqui esta nota, em 19... Desculpa, só entrar. São as bases do ensino primário. Boa. É isso mesmo que eu tenho que dizer, o ensino primário tem que ser forte, logo com a mistura do conselho dos mais velhos. Você segue. Você segue. Desde que a base seja segura, a partir do ensino primário, você andou. Muito bom, professor. Professor Miguel Neto, vê aqui, a tabuada, eu aprendi quando fazia a segunda classe. Passam-se mais de 30 anos. Eu não esqueço a tabuada, assim, a brincar. Mas são bases, escrever, expressar-se bem, pronominalização, tudo isso é bases mesmo, bases. Você está a correr, seguramente mais tarde vamos falar, você só quer fazer faculdade, você só quer fazer mestrado. A pessoa tem muito a falar e ela vai sussurrar mesmo, porque incomoda-lhe, incomoda-nos. As pessoas querem correr, bases. Tem coisas que eu não tenho enquanto professor, que parar para puxá-la porque você não sabe isso e aquilo. Não, é que eu tenho um conteúdo programático, eu tenho uma dosagem a seguir e acompanhar. Então, essas bases foram muito fortes para mim. Companheiro Geraldo, assim, o ponto terrível que, para mim, levava-me à morte, foi o primeiro que, em 1995, meu pai falece, cinco anos depois, a minha mãe falece também, no ano 2000. Mas, no ano 1998, eu fui condecorado, porque tínhamos padrinhos italianos, como um dos melhores estudantes da instituição. E, naquele dia, nós, na época, muito pobres, usávamos os cangueiros de trucida a trucida. Lembram-se, não é? Sim, de petróleo e tudo. Isso. Pobreza extrema, porque, em 97, vínhamos já daquela cena lá do pano, daquelas coisas lá do milho com chá ou arroz. Aquela pobreza extrema. Mas, na Divina Providência, eu já estudava com filhos de deputados, porque tinha a Vila Estoril, do outro lado, e pessoas muito bem conceituadas. Eu, Venâncio, esfarrapado, mas limpo, a única coisa que eu podia fazer para ser uma pessoa de destaque é continuamente ser alguém aplicado. Fui terrível. Eu fui muito malandro. Eu estragava, por causa da inteligência a mais, eu estragava aulas. Eu fazia perguntas retóricas. Mas eu já fui confusionista. Mesmo mais velhos. Mas eu fazia perguntas para dizer, esse professor está muito à vontade. Eu vou estabilizar uma pergunta, que nunca lhe fizeram desde que me disseram, ele nunca mais vai voltar. E eu fiz isso com muitos professores que nunca mais voltaram. Mas era desafiá-los a se tornarem melhor, ou garantir uma preparação melhor. Mas na inocência, enquanto menino, é um ato de indisciplina, obviamente. Com certeza o professor depende da forma como o professor poderia digerir. Mas hoje eu considero um ato de indisciplina. Mas era só aquela inocência da... É patata fresco. Do que foi possível tirar desta fase? Tirar desta fase. Com o dito da aprendizagem. Foi o fato de que, primeiro, aquela comemoração de 1998, quando é curado o melhor estudante, caminheiro de torcida, vestido de uma camisa de lã, alguém sem crer, dar um toque naquele caminheiro. E, em tão pouco tempo, fiquei numa enxame, lá numa volumetria de fogo. Fogo! Aí, meu irmão mais velho, sem saber o que fazer, jogou, viu um baldo d'água e mandou para mim. E eu fiquei, pela primeira vez na vida, claro, internado no IASA, por um mês, pela primeira vez na vida, eu fiquei internado, já fui chamado, podiam ver aqui, que eu fiquei com muito complexo na infância, eu podia, em algum momento, eu tenho aqui sinais, marcas da queimadora. O mundo chamou-me por queimado. Vamos lá, queimado. O que eu não sabia é que aquelas marcas, elas estavam a evoluir para marcas da vitória. Eu vivi, por muito tempo, em complexos. Eu não conseguia usar camisolas. Eu não conseguia, eu usava, às vezes, ligadura para fingir que tem algum ferimento, mas eram as cicatrizes. Os eram algo mais velhos, mais novos. O que eu não sabia é que aquelas marcas, aparentemente da derrota, estavam a preparar-me para algo muito grande. Com aquelas marcas, eu fui chamado de perdedor. O que as pessoas não sabiam é que aquelas marcas estavam a preparar para algo que poderia ser chamado por campeão, para terminar esta nota. naquela infância triste que por pouco morria, um mês, internado, porque hoje é fácil olhar para alguém, olha, tem cicatriz, é feio. Nós medimos assim, olha, tem cicatriz, parece que deve ser altamente... Até dá um nome, Zé Queimado. Exatamente. Nesses termos. Discriminação. Discriminação. Eu fiquei... Essa era a história. A história. Era a pobreza? Era a pobreza. Não, mas não era pela pobreza. Foi pelo descuído mesmo do... Não, não, não. Mas também era a pobreza. Era a pobreza. Não, mas na figura... Na pessoa... A presa do candeeiro. Do candeeiro. Não, mas podia ser um rico. O incêndio é incêndio. Podia ser a base de base. Depende da natureza do incêndio. Exatamente. Mas pronto. Mas aqui o ponto áureo é exatamente o incêndio que aconteceu.